Olha isso, gente do céu, o trem tá feio, o trem tá feio. Foram momentos de pânico e confusão. Alunos e funcionários de duas faculdades particulares no Jardim da Luz, às margens da BR-153, em Goiânia, foram surpreendidos na noite desta quarta-feira por um incêndio de grandes proporções que atingiu a vegetação da mata ao lado das instituições de ensino. A altura das chamas era impressionante. O fogo começou por volta de sete e meia da noite. E em poucos minutos, praticamente toda essa vegetação seca que fica atrás do estacionamento da faculdade foi consumida pelo fogo. Os alunos se assustaram e foram orientados a tirarem os carros onde estavam estacionados. Agora já é madrugada, o corpo de bombeiros já fez o trabalho de combate e ainda assim, em alguns pontos, persistem focos como esses. O que chama a atenção também é essa densa fumaça que se formou aqui na Baixada que leva para o Parque das Laranjeiras. Vídeos gravados pelos próprios estudantes mostram o quanto o fogo estava perto dos carros no estacionamento das faculdades, que foram retirados às pressas. As causas do incêndio ainda serão apuradas e não é descartada a possibilidade do fogo ter começado por uma ação criminosa. Já durante a madrugada, moradores do Jardim Novo Mundo acionaram os bombeiros por conta do incêndio em uma residência na rua Otaua. Foi a Xelene que chamou a corporação após perceber o fogo. Esse vídeo, feito por ela, mostra a casa sendo consumida pelas chamas. Acordei com um barulho de lavareda, de fogo, um estouro muito alto e aí eu vim para fora e comecei a chamar os vizinhos todos para ver o que era. Já acionei o bombeiro. Apesar do aspecto de abandono no lote, os vizinhos informaram que na casa mora um homem de aproximadamente 35 anos. De acordo com o tenente Leandro, que esteve à frente da ocorrência, havia muito lixo e entulho dentro da residência, que ficou destruída. Chegando aqui no local, nós nos deparamos com a residência já em chamas, no interior da residência. Tinha muito entulho dentro da própria residência, então isso alimentou muito as chamas, então foi um incêndio bem intenso que destruiu todo o ambiente. Felizmente, não havia ninguém no imóvel no momento do incêndio e não houve feridos. Esse clima, o clima com baixa umidade, está gerando muitos incêndios, muitos focos de incêndios em todos os locais. Incêndios em vegetação, principalmente nesses lotes baldios, oferecem risco a residências, principalmente residências que também têm os seus lotes, a sua área ali que também não está bem limpa. Então fica um alerta à população, que limpem os seus lotes, reduzam os riscos de incêndio, para que a gente possa, o corpo de bombeiros está sempre atuando na parte de prevenção também. Se precisar de alguma orientação, nós estamos à disposição. Obrigado. Obrigado.